E, Tiago, você também está ali sentindo tudo sendo formado. Quais são as suas expectativas de, de fato, trazer de retorno para os negócios, para os clientes, enfim, para a inovação dessa indústria financeira? Legal. É muito positivo. Porque, de certa forma, é um trabalho que eu venho fazendo desde 2012, que a gente fundou o Guia Bolso, começou a estudar esse assunto. Lá em 2013, a gente começou a criar essas conexões bancárias que o Guia Bolso usa. E, por trás disso, tinha a tese de que o dado, quem é o dono do dado é o consumidor. O convencedor é essa tese hoje, né? É, mas, assim, e foi uma batalha, viu? Em alguns casos, batalha, inclusive, jurídica. Então, é muito legal a gente ver, assim, o quanto que a gente conseguiu ajudar o sistema financeiro a repensar a questão de dados, e eu acho que o Banco Central acabou pegando essa agenda e ampliando muito. Então, a verdade é que o Open Banking acaba sendo muito mais amplo. E, quando você junta Open Banking e PIX, no fundo, é o Banco Central trocando o encanamento do sistema financeiro, né? Mudando o encanamento. E permitindo essa interoperabilidade que a Priscila falou, né? Que, quando você fala de Open Banking, eu tenho um... Assim, no fundo, o Open Banking permite a portabilidade, né? Permite portabilidade dos dados, permite a portabilidade dos seus dados financeiros, portabilidade do seu cadastro, portabilidade do seu dinheiro, até quando junta lá no PIX. E isso, do ponto de vista do consumidor, significa que ele vai ter acesso a melhores produtos. Porque os produtos... O produto financeiro não é um... Não é que nem geladeira no e-commerce, sabe? Que é o meu preço, a geladeira é igual, se sou eu comprando, ou se é o Ivo, ou a Priscila, ou você. Produto financeiro não é assim. O produto financeiro, ele é feito sob medida, né? E o melhor produto financeiro é feito sob medida, assim, específica para você. E se só consegue fazer o produto financeiro sob medida, se você tem informação. Se você tem dado ali, realmente, para você. E o dado relevante, não é qualquer dado. Tem dado que é irrelevante para você fazer um bom produto financeiro. E a gente sabe que os dados ali, que a gente está trabalhando dentro de Open Banking, são dados muito relevantes. Eles levam a você ter um entendimento melhor do fluxo de caixa, da capacidade de pagamento, de renda. Tem uma série de informações muito relevantes, que permitem a um consumidor ter acesso a um produto financeiro mais barato, mais competitivo. Reduzindo essa simetria de informação. Agora, também não adianta você ter acesso a um bom produto financeiro se é inconveniente a contratação desse produto financeiro. Se é difícil, demorada e tudo mais. Então, a portabilidade do cadastro também é uma questão genial por parte do ponto central, que permite que o acesso seja conveniente, porque você consegue rapidamente contratar esses produtos, rapidamente abrir uma conta ou contratar um determinado produto, porque você está fazendo a portabilidade do cadastro de uma instituição para outra. Então, e quando você junta lá depois o PIX, que é a fase 3, quando o PIX se junta com o Open Banking, aí a conveniência é incrível, porque a questão de você... Você vai poder ter uma plataforma de investimento, sei lá, investindo o seu dinheiro automaticamente ali na sua conta. Você vai poder... Iniciar pagamento de outra plataforma, né? Pagamento de outra plataforma, fazer uma contratação de crédito em que essa plataforma faz o pagamento das suas parcelas ali automaticamente. Então, a conveniência, não é só a simetria de informação que o Open Banking resolve, ela resolve essa simetria de conveniência também. E aí, hoje ficou público há duas semanas atrás que o Bradesco entrou num acordo com o Cade ali em relação a uma potencial atitude anticompetitiva do Rádio Bradesco em relação a gente ali, né? E ali no Cade, na nota técnica do Cade, ele fala lá de lock-in, do efeito lock-in, né? Que é um efeito muito importante. Porque se você é um cliente de uma instituição financeira, você não pode fazer a portabilidade desses dados, você não pode... É difícil isso tudo. Você tem esse efeito lock-in, em que você está preso ali de uma certa forma. Muito difícil você conseguir estabelecer relacionamento fora. Ou ele é muito demorado, porque a outra instituição vai conseguir te oferecer um limite de crédito que faz sentido para você. Então, ou não vai te oferecer limite de crédito, ou vai oferecer um limite de crédito muito, muito pequeno para você ir construindo, e aquilo demora um baita tempo. Então, eu acho que o Open Banking tem um potencial realmente revolucionário. Agora, é interessante, tem três pontas do Open Banking para o Open Banking, de fato, funcionar. Tem uma parte que a primeira ponta é você ter essa interapurabilidade, ter a capacidade de você transmitir os seus dados, transferir os seus dados. Isso o Banco Central resolveu do ponto de vista regulatório, tornando isso obrigatório. Tem a última ponta, que é o consumidor consentir. O próprio Guia Bolso mostra que o consumidor consente se ele enxerga valor. Mas tem a parte do meio, que é ter instituições que façam casos de uso de Open Banking, sejam receptoras desses dados, de fato, e definam isso na sua experiência, no seu fluxo, em algum momento ela vai pedir essa informação. E eu acho que a gente tem um trabalho grande pela frente ainda, dessa peça, que é uma peça que, no final das contas, está se trabalhando pouco ainda, que é como que as instituições vão, de fato, ser receptoras desses dados. Eu acho que a preocupação e a conversa é muito na linha do ser transmissora dos dados, porque é obrigatório, tem que fazer, mas a oportunidade está em ser receptora desses dados. Obrigado. Obrigado.